Niii, Mario, mentira, Retro Gamer BR 90 Olá galera, beleza? Retro Gamer BR na área, trazendo um final para o nosso Crono Trig Isso mesmo pessoal, vamos terminá-lo Terminá-lo de uma vez, nós já poderíamos ter enfrentado o chefão há muito tempo atrás, o Labus É verdade Nós vamos lá direto para o cataclisma, eu estive procurando, buscando em todos os cantos O Dream Devoted, o chefão desse Ninteiro DS, não achei, não achei, não achei Fui em todas as quests possíveis e imagináveis, não completei todas, mas fui E daí, desisti, fui procurar na internet, tem que ser no New Game Plus Então vamos trazer qual o final que vai dar aqui na nossa primeira gameplay Vem, encarem-me E vamos ver, vamos ver o que vai sair aí, qual dos 14 finais que vai sair Vai ser, eu vou trazer só esse final por enquanto pessoal Assim que tiver mais ou menos um milhão de likes aí Um milhão de inscritos, eu trago os outros 13 finais Então compartilha o vídeo aí galera Ah, como eu esperei por isso, disse Magos Se não assistiu as outras partes, assiste que tá no canal Essa aqui já é a final cara, é a parte 20 Então, tem 19 pra você assistir, tão bem divertidas e tá em português Você que não entendeu quando jogou na infância Pode entender até a piadinha dos personagens Lutar, é claro Estou com a equipe do Crono, Magos e Ayla Você ao menos tem uma razão para acreditar que isso poderá ter sucesso É porque vencer, Ayla vencer também Vamos lá, temos chance de sucesso sim Ayla não desistir, é porque não desistir também Eu pensei ir pelo balde, lá no templo, no fim dos tempos A gente podia ter vindo pelo balde Mas eu resolvi vir pela época que é mais rápido Pelo balde nós enfrentamos todos os chefões que a gente já enfrentou no jogo Na forma do lábolo Aqui é agora a época que já vai entrar rasgando Acho que já vai quebrar aquela cabeça dele de carrapato A gente vai para dentro dele Então pulamos Todos os chefões que a gente enfrentar Vai ser mais rapidamente Quero terminar logo pessoal Quero começar outros jogos Já vou dando um spoiler Pode ser Zelda, pode ser Final Fantasy Vamos ver, vamos ver o que vai dar na tele Ayla viva Levante-se, não temos tempo para lamber nossas feridas Estamos dentro da besta Ayla orgulhosa Não há mais volta Então vambora Fiquei na dúvida se trazer o Magos ou a Marley Por causa que a Marley tem a Haste E usa o Glacier Com a Ayla Que acho que é um dos ataques mais fortes Que tem combinados, duplos Mas peguei o Magos Que ele também Super poderoso, né Mago super poderoso Com Dark Matter Matéria Negra Até que enfim Tu encontrasse teu fim, Lavos Ayla não perder Raios Laser Braços abrem as portas Para o Oblivio Lavos tem uns ataques Cabulosos Primeiramente Temos que destruir os braços Porque os braços recuperam O HP O corpo da cabeça Então temos que destruir os braços primeiro Já deixei os equipamentos Para não ficar Pelo menos confuso O Magos tem o Amuleto da Ishala Já previne ele de status Mudança de status Negativo O Crono eu coloquei Acho que é a nova Armor Ou a Moon Armor Acho que é a nova Que também tem a proteção de status Eu fiz algumas missões secundárias, né Para pegar esses itens Para vencer mais facilmente O Lavos E treinei quase Quase todo mundo até o level 60 Então Está bem tranquilo Imagino eu Porque eu lembro que já Venci ele com um level De level bem menor já Acho que Com o level 50 50 52 Você já consegue vencer ele Talvez até antes, né Com a habilidade Administrando bem Os itens Ali seu HP Mas para você ter mais tranquilidade Acho que a partir do level 52 Já começa a ficar mais tranquilo Então estamos no level 60 Estamos indo bem Vontade negra Vontade negra Ué, o que Ah, ela está confusa Eu pensei que eu tinha equipado Pelo menos um Pelo menos para ela não ficar confusa E dá até medo Quando ela fica confusa Por causa que Os punhos dela São muito fortes Ainda bem que não desbloqueou O punho Não sei se é gol difícil Não me lembro Que faz muito tempo Mas só quando ela consegue Chegar no level máximo Ela tira 9.999 Se ela faz isso aí O jogo Ele não vai Até o level 100 Ele vai Até o level O level Estrelinha Ele fica Estrelinha Estrelinha Que é o level 80 Então se na primeira A gente já chegou No level 60 Jogando Habilita o New Game Mais Para fazer os outros Finais Até fazer os Os 14 Você está no level Estrelinha Então aqui A gente já entrou Direto dentro Do lava Já estamos Enfrentando A sua segunda forma Vamos dizer assim Um órgão Dele Sei lá Ele é um alienígena Abraço da chama negra Nossa Botou ela para dormir Nós acordamos ela Raio perfurante Depois do glaciar É meu predileto Para usar de golpe duplo Vamos lá Ele é resistente Não estamos tendo tantos problemas Assim Mas ele Ser o último chefão Tem que ser Tem que ter uma dificuldade Né pessoal Eu acho que você já está fazendo Hora extra Cara Vontade negra Olha A segunda parte Já é Agora sim Ele ficou Ficou mais parecido Com o alienígena Imaginado Na época Então desde o amanhecer Dos tempos Ele dormiu Submerso Guiando a evolução Da vida E do planeta Para o seu objetivo Ridículo Aí lá não correr Odiar perder Odiar mais correr Nós éramos apenas Uma semente Para ele colher Toda a humanidade É o melhor Toda a vida Nesse planeta Aí lá não perder Aqui lá Aí lá Lá vamos não morar Aqui Lá vamos perder Finalmente Nosso encontro final Tua vida Acabas aqui Então vamos lá Esse é Nosso encontro final Agora com o Láfus Tem um esqueminha Para vencer ele também Temos que Acabar com um bit Aqui o ataque falcão É bom Temos que acabar com um bit Vamos ver se é o da esquerda Ou o da direita Um que morre mais rápido Com dano físico O da esquerda Provavelmente Daí Acabamos com o do meio Daí Acabamos com o do meio Da direita Abre as defesas Então o monstro final Que a gente tem que destruir É o bit da direita Mago está sem magia Mago sem magia Não dá né Lágrimas celestiais Nossa mãe Acho que a defesa mágica Da Ailat Está baixa Nós estamos sofrendo Bastante dano Núcleo de Láfus Separando a ressurreição Olha Ele já baixou a defesa Nós temos que acabar Com esse do meio Para ele parar De destacar a gente Sussurro diabólico Esse golpe é muito massa Né pessoal Aê Miserável Bem na hora Que eu destruí Ele reviveu Sem problemas Acabamos com ele de novo E assim a gente vai indo Maldição Maldição Que naminha de golpe Vamos crono Matar o bicho da esquerda Senão ele recupera a vida Com ataques mágicos Vamos de matéria negra Dark matter Já me lembra As matérias Já me lembra Outro RPG Final Fantasy Final Fantasy 7 Os meus predilestes Acho que de muita gente Também Outro Final Fantasy Quero trazer O 10 O Tactics Do Playstation Playstation 1 PS1 Um jogo que eu joguei muito Também Ainda jogo Tá chegando a hora De jogar ele de novo Como já falei pra você De tempos em tempos Eu gosto de rejogar Todos os jogos Que eu Que marcaram Marcaram pra mim Que são muito bons Eu só espero Só dou um tempinho Pra esquecer Um pouco deles Alguns anos Assim Fico alguns anos Sem jogar Uns 2 3 anos Daí jogo ele de novo De cabo a rabo Estrela demoníaca Estou lascado Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei O que eu vou fazer Esse aí Acho que é o golpe Mais forte dele Chegou a bater o coração É esse aí Que é o nosso Principal alvo Diz que ele reviva Os irmãos Pega ela Pega ela Mas já Assim a gente vai indo Não persistir Deslocamento temporal Fica deslocando o tempo Toda hora O Labus É Estão dentro dele Ele que faz Essas Modificações Espaço tempo Que criou os portais Foi tudo Com a força dele Força misteriosa O que é isso magos O que é isso magos O que é isso magos Reduzi na metade O HP Nossa Quase entrei em desespero Aqui agora Quando eu leio o HP Primeira vez Ele tirou 400 e pouco Parece que Agora lascou Ele já diminuiu a defesa Vamos pegar ele Acho que dessa Você não passa Aê Vencemos Pessoal Então vamos ver Qual o final Que nos aguarda BR 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 O que é agora Você Corte esse corpo Miserável da cama Ô rapaz Seu jeito Falar comigo Sua suspensão De execução Foi retirada Campanha E nos até o castelo Imediatamente Lá iremos prosseguir Com sua sentença Vocês ainda Estão falando disso Vocês não esqueceram disso Estão ressentidos Comigo ainda Pessoal Nós estávamos procurando Por você BR Por toda parte Por onde levou A minha filha Pai Pare com isso BR não fez nada Minha filha Disse que BR Não fez nada Disse o rei Para o Pierre Se não me engano Não concorda Não concorda É o Pierre Absolutamente Vossa eminência As atitudes de BR Impactaram em todo o reino Pierre Você também O que está dizendo Ele não era meu advogado Por favor Por favor escuta em mim Há uma razão pela qual eu saí Sabe Tivemos que Salvar o futuro Disse o rei O que Como você sabe O que Olha Esse daí Não pertence Essa era também É o Duan Vocês salvaram o futuro E nos ensinaram Que é ter esperança Ele que deu a chave Da motoca Para nós Passarmos pelo Johnny No futuro Aí está o Rei guardia do passado Vocês derrotaram As tropas de magos E estará na paz Para o reino No ano 600 Pois é BR derrotou Reptites O que está Vendo Por que Estão todos aqui Olha Quem é a culpada Luca Você os trouxe Não foi Vocês se comprometeram Com uma estranha missão Estas pessoas Da nossa linhagem Do passado e futuro Me contaram Sobre isso Membros da nossa Linhagem Isso significa Que estas pessoas São meus descendentes E ancestrais Mas é claro Eu aqui Cansado dessas leis Enquanto você Estava lá fora Protegendo O reino E o planeta É Você foi Um babacão Acredito que Uma comemoração Será bem vinda Hoje a noite Vamos celebrar O herói Que salvou O mundo Muito bem Finalmente O reino Se reconheceu Então Nádia Por que Não vai Aproveitar A última Noite Da feira Para quem Não queria Nem deixá-la Sair Agora Sai E aproveite A feira Vamos aproveitar A feira Então Venha Venha junto Com o BR O nosso herói Venha junto Com a princesa Nádia Segura Enfim Que guardia Prospere Por mais mil Anos Que a comemoração Do luar Comece Então vamos Vamos ver Qual que é Era feira Leme Agora A comemoração Do luar Feira do milênio Na praça Lene Já tem Um Tortando Caneco Cheio de Pisca pisca Tudo colorido Todo mundo feliz Ninguém mais vai morrer Pelo menos Pelo menos Pelo lado E tal Melchior Pronto Já deram Uma voltinha Aí Olha Que noite linda Obrigado Querido A Lara Que é a mãe Da Luca Ah bem O rei Diz que você Salvou o futuro Pensar que o melhor Amigo da minha filha Espera ter o contrário As minhas amigas Ela ainda está de cadeira De rodas Que eu não fui Salvar ela Tem a quest Que a gente Salva ela E não deixa Ela cair na máquina Quebrar as pernas Ah nada melhor Que um brilho Sobre as estrelas Disse o Pingusto Taban Vê no gole Você é o herói Hoje rapaz Não Minha mãe Está perto Aqui ó Não acredito Disseram que você Salvou o mundo Ainda assim Gostaria que você Passasse um pouquinho Mais de tempo Em casa É extremamente chato Não ter ninguém Para cuidar Dos animais De estimação Ali o Melchior Eu acho que não Precisarei fabricar Armas Nunca mais Meus dias com o ferreiro Devem estar no fim Mas olhando para esse Magnífico céu É difícil É difícil É difícil Se preocupar com isso Bom Você devia se preocupar Porque em um dos finais Guardia é invadido Pois é Temos até Uma dedução Ali que O rei de guardia Cai Em um dos finais E nossos heróis Vão junto com o guardia Como? Que ser? Quem fez isso? Não sei Se a gente derrotou Até o Labos Quem poderia nos derrotar? Mas enfim Vamos deixar essa história triste de lado Vamos aqui Para o nosso final Bem pessoal É isso aí Enfim A hora da despedida Chegou para nós O portal está se enfraquecendo Já que Lavo se foi É ele que era a origem dos portais Os portais vão parar de existir Temos que dizer adeus Antes que o portal se feche de vez Vocês todos estão indo? Perguntou Marley BR forte Marley forte também Arley se divertir Você é minha ancestral distante Então tenha fortes e saudáveis filhos Ou eu terei problemas Hehe Não preocupar Arley há muita energia Disse que no Marley Sim ela tem Espero o que você quis dizer com isso Que no burro Há ela ir agora Pessoal exuberante Disse o Frog Pensar que somos descendentes deles Vem Vossa Majestade Rainha Lene me aguarda Nós também devemos partir Frog Eu sempre achei que despedido Se não melhora-se breves Está certo Quem precisa de palavras Olha Um beijo no sapo Ah você sabe que é o final feliz Quando a princesa beija o sapo Disse o Luca Então irá partir em busca Deixá-la Oh estúpido Ignorante né Não mas provavelmente Acho que ele foi Luca O robô diz falando Luca eu continuarei trabalhando duro no futuro O que foi Luca Não vai dizer adeus O robô Então você percebeu Percebeu o que O robô nasceu no futuro sombrio Quando derrotamos Lavas O futuro mudou Agora o mundo nunca mais será arruinado O robô pode não existir nesse novo futuro Haha não seja ridículo O novo futuro com certeza Terá um lugarzinho para mim Droga robô Não finja que não sabe da realidade Só faz as coisas piorarem Você foi quem me ensinou a entender Os sentimentos dos outros Dessa maneira Luca Sou grato por isso Disse o robô Tem uma placa mãe enorme né Não chore Luca Tenho certeza que o robô Será construído nesse novo futuro E foi Edouan Adeus TEM Bateu a cabeça Cuidado O óleo obstruiu meus sensores de visão Visão reduzida Tá vazando o óleo dele Pelo zóio Tchau robô Tchau Obrigado pela ajuda É isso aí Todo mundo voltou para seus tempos O mundo está salvo Se lembra da conversa que tivemos? Disse Luca Marley Tá falando de quando estivermos Estivemos prestes a morrer Nossas vidas brilharem? Isso Estou com a sensação de que a entidade Está finalmente em descanso também Sei Sinto isso também Ah Aí está você princesa Sua iminência está lhe procurando Vamos ver o que a vossa iminência quer Tem um presente para você Nádia Para comemorar este dia É o novo sino Isso é o sino de Nádia Antes era o sino de Lene O substituto do sino de Lene Que sofre os últimos 400 anos Doravante O sino de Nádia Soará orgulhosamente É lindo Agora você pode fazer as honras O plano foi ajudar Ae Tocou o sino de Nádia Pela primeira vez Eita Ei bem Me ajude Tentou fazer um piso extra Mas eu acho que não deu muito certo Eles vão ter que ter um passeio romântico De balões Vou deixar duas vezes mais rápido Para passar aqui Os criadores Que legal né pessoal Gostaram? Deixa seu like Compartilha o vídeo Vamos bater Um milhão de inscritos aí E Vamos aproveitar agora Essas imagens Os dois passando por cima Das terras do ano mil Um passeio romântico de balões Quanta gente para criar um jogo né pessoal Hoje a tecnologia já Já é tanta Que tem gente que faz um jogo sozinho Fazem em duplas Tem bastante jogo indie aí E tem coisa boa também Tem coisa boa Que a galera faz Um pouco a gente também Não sei Acho que a tecnologia Deve ter ajudado muito Vamos por aqui Isso A gente poder ver Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa Pós-final né Vai habilitar o New Game Mais New Game Plus Para nós Vamos poder fazer Os outros finais Tem finais que são só No New Game Plus Como o Dream de Voler Ah mas eu vou chegar lá E vou enfrentar ele No final do Game Over Aparece essa tela do planeta Só que ele fica Assurrentado Horrível Quanta gente para fazer um jogo né pessoal Então terminamos na 20ª parte Muito bom Foi um prazer jogar esse jogo Novamente Prazer relembrá-lo Rejogá-lo Mas vamos ver Se vai ter alguma coisa aí The End Tá É isso É o The End mesmo Opa Aí Isso está normal Velocidade Trono está casando com a Mali O Kino e a Ayla também Também estão se comprometendo Parabéns 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 Isso aí já é no passado Esse de cabelinho verde É esse que vocês já sabem quem é né Não sei como ele voltou ao ser humano Talvez pelo beijo da princesa Porque pelo que eu me recordava Ele virava humano Quando a gente Eliminava os magos né Talvez seja por ter salvado Eu fiz a quest do Cyrus Para descansar em paz Pode ser isso também Isso é o Melchior né Isso é o Melchior né Mais balões Mais balões Que legal E olhem Um mini robô A louca trabalhando no projeto Para ter o robôzinho dela Fez igualzinho E olha o que ela achou aí E olha o que ela achou aí Conhece esse colar Sim Acho que é aí que faz a ligação com o próximo jogo Cronocross Deve ter alguma coisa a ver por aí Não entendi muito bem a história do Cronocross Mas é isso aí pessoal Conseguimos Nossa tanta gente Sim ou eles vão passar tudo de novo? Bom Mas eu vou encerrar por aqui pessoal Já vimos o final Bem legal Estou satisfeito Agora acho que só vai ter os creches mesmo E obrigado Para você que assistiu Que acompanhou Agradeço de coração mesmo Foi um prazer Rejogar esse jogo Aconselho você que Que não jogou Mesmo assistindo Jogue Para você sentir A emoção Converse com todos os personagens Aconselho ainda Jogar a versão em inglês Porque Eu aprendi em inglês Jogando videogame E hoje em dia Não que seja ruim Ter jogos em português É bom para a gente entender Mas eu sou grato A não ter esses jogos Ter os jogos em inglês Que eu aprendi Jogando videogame Assistindo filmes Até hoje eu vejo legendado Vejo com as legendas Sempre aprendendo pessoal E esses jogos Como a gente se envolve E cada um fala uma coisa diferente É bem bacana É isso aí galera Obrigado E até a próxima E até a próxima